Música Hoje nós vamos ter a União Imperial, o cantor Fernando Negrão Música Nós vamos ter assim a dança circular também E uma homenagem para o nosso funcionário Marcelo Música Música Foi muita emoção, fizeram até eu chorar Os alunos fizeram cartazes, foi bem legal mesmo Me emocionei, não fazia tempo que não acontecia Música 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 Música